Por que você me colocou na equipe? Você sabe que eu não gosto de competir. Na boa, Everton. Minhas opções eram limitadas. Time de futebol no portão, por favor. É, por que tá vindo? Vou ficar com os namoridos. Maridos e namorados? Não precisam de você? Ah, tudo bem. Como eu não vou aparecer, vou arrumar uma substituta. Você também, Everton. Como foi que ela me viu? Até agora, todas as informações que a mãe do Oscar deu foram válidas. Seja qual for o plano, ela disfarça bem. Continue procurando. Frank, o que acontece agora que nós recusamos aceitar a missão? Vamos mandar outra pessoa. Eu vou. O quê? Por que mudou de ideia? Vamos mandar outra pessoa. Tá.